Música Um tipo de rampa assim? Tem, mas é que o esporte é na rua, tá ligado? Infelizmente Dá um grau, dá um grau Só bando em roda Fica debaixo do telhado, vai Fica 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 Esse aí eu acho que foi Eu Tchau, Tchau 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 tá de boa? tá de boa? Nossa, sofá de tão muito.